Mais de 146 milhões e meio de reais foram liberados hoje pelo Ministério da Saúde para instituições que fazem parte dos programas de reestruturação dos hospitais filantrópicos e dos hospitais de ensino no SUS. O objetivo é auxiliar as unidades de saúde na gestão, organização e manutenção dos serviços prestados em mais de 20 estados. Também foram liberados hoje cerca de 54 milhões de reais para hospitais universitários federais. Os recursos devem ser usados em atividades de ensino e pesquisa, além da ampliação dos serviços.